Bom dia, gente! Como vocês estão vendo aí, hoje é meu aniversário e eu vou gravar um vlogzinho assim bem... bem descontraído assim mesmo, pra vocês acompanharem um pouquinho como é que vai ser meu dia. Meu dia por aqui não vai ser nada, ó, porque hoje eu tenho trabalho, mais trabalho, mas agora também vou tirar um tempinho pra me cuidar um pouquinho também, né, gente? Ó, arrumar esse cabelo que está assim. Ó, gente, barulho, ignorem. Pelo amor de Deus, ignorem que tá difícil hoje. Vou me cuidar um pouquinho, então vou mostrar aqui pra vocês também como é que eu vou fazer, fazer minhas coisinhas, ficar apresentável pra hoje, né? E a noite eu vou sair pra comer, né? Porque a gente tem que comer alguma coisa, né? Mas acho que hoje é sexta-feira, então sextão, o meu aniversário caiu muito bem esse ano. E se você gosta, tipo assim, de vlogs, não esquece de deixar meu like, hein, de presente. Abre também pra se inscrever no canal, de presente também, hein? Vambora pro vídeo. E vocês ouviram o barulho? Gente, hoje eu acordei 8 horas da manhã, sem necessidade nenhuma, porque a prefeitura tá cortando as árvores que tem bem de frente ao meu prédio. Enfim, né? Tive que acordar, não tive jeito. Ó, tudo aqui, olha. A tela não tá deixando que eu não focar nas plantinhas. Cortando as árvores, cara. Entra no verão. Pra quê? Pra que que faz a poda entrar no verão? Por que que não faz no inverno? O maior sol que fica aqui. Daqui a pouco o sol vai entrar, porque não tem mais árvore pra proteger. Aí eles começaram 8 horas da manhã e ainda não acabaram, porque são 3 árvores bem grandes, né? Vocês viram. Enfim, gente. Acordei, né? Fiquei com um pouquinho de mau humor, de início, que eu odeio acordar antes do horário que eu tenho pra acordar. Meu despedido tava pras 10 horas, sabe? Por que que eu tive que acordar às 8? Fiquei muito irritada, mas eu consegui tirar cochilinhos dos intervalos que eles paravam. De fazer... eu cochilava. Enfim, né? Fiquei melhorzinha. Vambora, gente. Vou começando aqui lavando meu cabelo. Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, fazer uma hidratação, né? Bem caprichada. Hoje eu vou usar no meu cabelo essa linha aqui que eu amo da Inuar, da Vitamina C. Vou lavar aqui com um shampoo e já volto pra gente continuar. Depois de lavar, sempre tiro assim o excesso de água, né? Com a toalha. E agora eu vou separar aqui em mechas pra aplicar a máscara. E agora eu vou usar no meu cabelo. E enquanto a hidratação tá agindo, né? Eu vou aproveitar aqui pra fazer minha sobrancelha e meu bolso. Pra quem não sabe, gente, eu tô design de sobrancelha, tá? Atualmente eu trabalho com isso. E só eu que faço a minha sobrancelha e o meu bolso. O pior de tudo é o bolso, cara. Porque é sofrido fazer em si próprio, assim, sabe? Muito ruim. Eu vou fazer aqui porque já tá bem grandinho. Essa sobrancelha também é essa aqui toda peluda, né? Parece em quê? Uns três meses que eu não faço. Essa aqui parece que eu fiz ontem. Enfim, né? Vambora. 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 Tchau, tchau. Agora sim, sua manancelha é pronta. Olha, a pessoa tá totalmente diferente aqui. É porque no vídeo não dá pra perceber muitos detalhes, mas a manancelha é pronta. O busto também, ó, sem pelinho, sem bigode, sem bigode. Agora eu vou tirar esse negócio aqui do cabelo. Vou passar... Aí eu vou tomar um banho, né, que eu não tomei banho naquela hora, só lavei a cabeça. Vou tomar um banho, vou passar o condicionador, depois que eu tirar, que o condicionador vai ser, sei lá, as cutículas, né. Ah, e vou também fazendo banho mesmo, gente, uma esfoliação no meu rosto rapidinho. Banho entomado, cabelinho lavado, agora eu deixo ele secar naturalmente. E eu estou... Nem falei, né, eu tô fazendo hoje, 27 anos. Mas eu acho que minha pele tá achando que eu tô fazendo o quê? 17. Porque, cara, eu tô com tanta espinha, com tanta... Olha isso, gente. Olha. Estou na vontade de espinha. Eu tô fazendo adolescência e não tô sabendo disso. Meu Deus do céu, aqui também. Muita espinha. É porque passando a mão sente mais. Mas aqui, ó, dá pra ver bem mesmo esse canto aqui, ó. Só Jesus. Vou deixar agora meu cabelo secando naturalmente pra fazer uma pranchinha nele. Se ele não secar, né, a tempo, daqui a pouco eu vou sair pra trabalhar. Aí eu vou dar uma secada com o secador também. Mas vou finalizar com prancha. Acabei de chegar em casa, trabalho. Eu já tive trabalho agora na parte da... Hum, quase coloquei o dedo na câmera. Olha, esse vlog tá muito cagado mesmo. Gente, fiz prancha de sair, porém, soei pra caramba, né. Eu vou descapacete, como vocês viram aí. Então, soou pra caramba a cabeça. Então, vou só dar uma retocada e vou me arrumar agora, né. Falta um pouquinho menos aí de uma hora pra gente sair. Então, vou tomar um banho, fazer uma maquiagenzinha. Vai ficar apresentável pra quê? Tirar umas fotinhas de aniversário hoje. Detalhe, olha como eu cheguei em casa. Detalhe que eu só vim em casa, tá? Olha isso, eu tava o tempo todo na rua. Toda cagada de graxa da bicicleta. Olha, nem eu sei como é que eu fiz isso. Minha mão tava também toda cagada, né, de graxa. Mas aí eu peguei, eu vou com água pra beber, dei uma lavadinha assim na mão, passei álcool também. Aliviou a mão, tipo, tava normal. Mas quando eu vi, não adiantou nada. Ai, eu nem falei, né, gente. Hoje nós vamos sair pra comer comida japonesa. Ai, eu adoro. Eu adoro. E assim, é algo que pobre não pode gostar. Se você é pobre e você nunca experimentou comida japonesa, Não experimenta. Porque se você gostar, ferrou, filho. Ferrou porque você vai quê? Viver em função de que quando eu vou no rodízio japonês. Porque, caraca, é caro. Então são, assim, momentos muito especiais da vida que nós vamos ter esposa, aniversário. Ai, sei lá, mês que vem eu tenho aniversário de... Não é casamento, não. Aniversário de junto, né? Tipo, namoro, noivado, tudo junto com meu marido, né? Mês que vem a gente faz aniversário. Aí, talvez se dê, a gente vai também. Mas provavelmente não, porque já estamos indo esse mês. Fora isso, olha o aniversário dele. Porque é só em novembro. É assim, gente. É a vida do pobre que ama comida japonesa, mas que só vai o quê? Mais três vezes ao ano. É mais ou menos isso. Acabamos de chegar aqui no rodízio. Olha isso, gente. Que maravilhoso. Ai, agora eu vou comer. Dá um oi, dá um oi, dá um oi. Dá um oi, gente. Dá um oi, Sandra. Mais chegando. Acabei de chegar em casa, gente, do rodízio. Olha, comi muito. Comi muito, aproveitei, né? Que o pobre aqui do rodízio, ele passa o dia sem comer, só vai no rodízio, gente. Tem que aproveitar. Agora eu tô aqui, Diego, me deu meu presente. Olha que lindo, gente. Eu vou mostrar agora de frente aqui no espelho pra vocês verem. Olha que coisa mais linda esse vestido. Ele é compridinho aqui dos lados, olha. Ai, gente, eu amei. Amei a estampa. Olha assim. Ah, aqui ficou melhor a iluminação. Olha que lindo. Muito lindo, ó. De trás não dá pra ver direito, né? Eu tô péssima agora filmando. Muito lindo. E minha mãe também me deu de presente, olha. Um chinelinho. Lindo. Ele despertinho, ele brilha. Ele tem brilhinhos. Olha, que coisa mais linda. Ai, amei. Amei meus presentes. E esse foi o dia do meu aniversário. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia. Porém, amanhã vai ter um bolinho pra mim, lá na... Que minha mãe vai fazer. Lá na casa da minha bisavó. Aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês também. Mas é só, literalmente, um lanchinho da tarde com um bolinho. Mas eu vou filmar pra vocês continuarem me acompanhando. É a continuação do meu aniversário. E aí E é isso, Loleta. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Se gostaram, não esquece de deixar meu like. Apoio também pra se inscrever aqui no canal, hein? Um super beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí